Olá, friends! E hoje eu vou ensinar um frango empanado no queijo parmesão que fica divino! Essa é uma daquelas receitas, gente, que vocês vão guardar na cabeça e vão fazer a todo momento, porque ela é viciante, fica muito gostosa. Eu ensinei essa receita um tempo atrás lá no blog, que é o fritadeirasemolio.blogspot.com Se você não segue, está aparecendo aqui, acessa lá o blog, confere, porque tem muitos mais, muito mais receitas do que eu ensino aqui no canal, tá? Tem centenas e centenas, mais de cinco anos de receitas. Então eu ensinei essa receita lá e fez muito sucesso, até hoje o pessoal tá adorando, muita gente fez, me mandou foto, todo mundo gostou. Então eu resolvi ensinar pra vocês aqui no canal também, porque é bem simples e ainda assim algumas pessoas ficaram com dúvidas. Mas vamos lá. Pra essa receita aqui, você vai utilizar frango, tá? Eu gosto de fazer o filé de frango pra essa receita, mas se você quiser usar outros cortes, vai ficar também maravilhoso. Pode fazer porque dá certo. Pode fazer inclusive coxinha, coxinha da asazinha pra pescar, que vai ficar muito bom. Mas pro dia a dia, eu acho que essa receita aqui do filézinho de frango é a melhor. Além do filézinho de frango, nós vamos utilizar temperos. Pra temperar o meu frango, eu vou utilizar aqui sal, pimenta e um pouco de páprica. Você pode utilizar alho, você pode utilizar os temperos que você gosta mais. Pode utilizar colorau, pode utilizar outros tipos de páprica, alguma picante, a defumada, que eu também gosto bastante. Nós vamos precisar também de um ovo e queijo parmesão ralado. Aqui eu vou utilizar um queijo parmesão, que ele é ralado grosso. Se você não quiser comprar o fresco ralado grosso no mercado, já existem os de pacotinhos que também são assim, ralados grossos. Pra essa receita, eu não recomendo aquele que é ralado fininho, porque o sabor é muito forte, ele não derrete muito e também é muito salgado. Então corre o risco de não ficar muito gostoso e também a aparência não ficar muito bonita, tá? E aí, nessa tigelinha aqui, nós vamos quebrar o nosso ovo e nós vamos fazer basicamente um milanesa desse frango. Então vamos lá. A primeira coisa eu vou temperar. Então eu vou temperar aqui ele com sal e pimenta e um pouco de páprica. Você pode temperar o seu gosto, como eu falei. Não coloca muito sal se o seu queijo parmesão já for um pouco mais salgado. O meu aqui, ele é de uma qualidade muito boa, então ele não é muito salgado. Eu vou utilizar um pouquinho mais de sal, tá? Aqui eu tenho quatro filézinhos, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Pode fazer só dois ou mais, até para que a sua família for maior. Feito isso, eu vou dar uma misturada aqui para os temperos se espalharem melhor, tá? Agora, eu vou quebrar o ovo aqui, numa outra tigelinha, e a gente vai dar uma batida ligeiramente nele, só para quebrar aquela resistência do ovo, tá? Agora, é só fazer o empanamento. Então, primeiro nós vamos pegar o filézinho de frango, vou até inverter aqui para ficar mais fácil. Vou passar ele aqui no ovo batido. Deixa bem uniforme, mas escorre bem, tá, gente? Não deixa muito excesso, porque o empanamento com muito excesso de ovo não fica legal, não fica tão sequinho. Aí, feito isso, nós vamos colocar aqui no parmesão. E aí, eu recomendo que vocês deem umas apertadinhas, tá? Porque aí o queijo parmesão vai grudando mais, ele vai aderindo melhor. Pode fazer de um lado, fazer do outro, volta, aperta de novo, que aí ele fica mais bonito. Olha lá como é que ele ficou. E aí, daqui, você já pode colocar direto na cesta da airfryer, enquanto você empana o outro, tá? Aqui eu vou colocar dois filés de uma vez, até caberia mais, mas como é só para mim, eu acho que é o suficiente. Então, olha lá como que ficaram. E aí, nós vamos levar para a airfryer e vamos programar a 200 graus, por cerca de 10 a 15 minutinhos. É importante que ele fique bem douradinho, porque assim, o queijo vai ficar tostadinho, ele vai ficar quase crocante, fica uma crostinha, gente, maravilhosa. Então, se ficar douradinho, ele fica mais gostoso, tá bom? Prontinho! Gente, fácil demais, fala a verdade, hein? E olha que lindo, fica um cheirinho tão bom. Isso aqui é um jeito super bacana de mudar um pouquinho a cara daquele franguinho. Como eu disse, você pode fazer, por exemplo, uma coxinha de frango, que vai ficar muito bom. Aqui eu separei um molhinho barbecue, para poder provar junto com vocês. E, ó, gente, não se esquece, hein? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, senão vocês vão perder os vídeos. Tem gente que às vezes fala, Ai, Maurício, faz uma semana que eu não vejo vídeo, faz 15 dias que eu não vejo nenhum vídeo. Aqui tem vídeo toda semana, tá, gente? Tem semana que tem até dois vídeos aqui, para quem acompanha sabe. Então, se você não tiver inscrito, não ativar aquele sininho e colocar lá para receber todas as notificações, você não vai ser avisado quando sair vídeo novo. E mesmo assim, entra no canal e dá uma olhada para garantir. Olha que lindo, douradinho, gente. Olha isso. E olha, olha que molhadinho dentro, tá vendo isso? Super molhadinho, ó. Hum, gente, salivando. Ah, não esquece também de me seguir nas redes sociais, estão aparecendo aqui do lado para vocês, tá? Me segue lá no Insta, me segue lá no Face também, no Google+, que vocês vão adorar. Eu dou várias outras dicas, mais receitas. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa tristeza de provar isso daqui, porque eu acho que não deve estar tão bom. Aqui o separei é um molhinho, mas, ó, confesso para vocês que até com arrozinho e feijão básico, eu como aqui em casa e acho maravilhoso. Ai, meu Deus, estou salivando. Hum, hum. Vocês não têm ideia o que fica isso daqui. É divino. Não deixe de fazer, tá? Faça. Depois vem aqui e conta nos comentários o que vocês acharam. ou também me marca nas redes sociais, marcando lá, arroba fritadeiras, que aí eu já vejo vocês, vejo lá no Fritadeiras Sem Óleo, tá bom? Vou ficar comendo aqui meu franguinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum. Muito bom.